MÚSICA Boa tarde, viventes do Cerrado. Nós estamos aqui na praia de Porto Real, em Luzimangues. Essa praia começou esse fim de semana, sexta-feira, a primeira movimentação aqui. Ontem, no sábado, os barraqueiros estavam terminando de montar as barracas. Teve o primeiro show. Ele teve um atraso de umas três horas em decorrência da infraestrutura, instalação elétrica que eles estavam terminando de montar. Essa praia vai atender as 15 mil pessoas que moram aqui em Luzimangues e toda a população do entorno. E também a população de Palmas, pois essa é a praia mais, considerada a praia mais limpa de toda a região de Palmas, Luzimangues e Porto Nacional. Então a gente já faz convite para vocês visitarem e conhecerem a praia de Porto Real, a praia com visual lindo, a ponte ao fundo. As pessoas têm um ambiente familiar, um ambiente com segurança, uma beleza ímpar. Então nós estamos aguardando vocês e acompanhem também a programação da temporada de praia de Tocantins 2016 no portal gazetadocerrado.com.br. Esperamos vocês lá.